Quando a gente fala em diabetes gestacional, é importante entender que são os mecanismos placentários que aumentam a resistência à insulina para aumentar a concentração de glicose na circulação materna, para que essa glicose, então, tenha a passagem placentária adequada para que tenha a hipertrofia. Isso acontece a partir de um determinado momento na gestação, principalmente a partir do finalzinho do segundo trimestre, no começo do terceiro trimestre, em que existem as informações de hipertrofia fetal e as modificações do ambiente materno que começam a partir de 20, 22 semanas e que vão levar, então, a essa resistência à insulina para que quando o feto entre nesse processo de 28 semanas, essa modificação metabólica, ele tenha à disposição a quantidade de glicose necessária. Nós estamos falando de uma resposta fisiológica criada há milhares de anos e que trouxe consigo uma informação de proteção para o desenvolvimento fetal, mas que no contexto do desenvolvimento do mundo ocidental, isso já não é mais possível pela grande quantidade de carboidratos simples disponíveis e pela grande quantidade de glicose. Então, existe um alto consumo de carboidrato, baixo consumo de proteína, baixo consumo de ácidos graxos, que são os ácidos graxos importantes para o desenvolvimento e, obviamente, uma baixa quantidade de ingesta de micronutrientes, como eu falei para vocês a respeito de micronutrientes e placenta.